Mais um vídeo para você aqui no seu canal Clube Rádio News Galera, o seguinte, eu estou um pouco rouco porque eu estou resfriado Mas eu tenho que trazer o recado para vocês e falar do Banco Itaú Por que eu escolhi o Banco Itaú? O Banco Itaú, vou falar de outros bancos, mas eu escolhi primeiro o Banco Itaú Porque o Banco Itaú é um dos mais ricos do Brasil E que tem muitos produtos para você Para você escolher todos os produtos, qualquer um produto do Itaú E o Itaú, você sabia que você consegue abrir uma conta pelo smartphone? Não é necessário você ir lá nas agências para poder abrir uma conta no Itaú Eu vou falar durante o decorrer do vídeo como é que vocês vão abrir uma conta no Itaú pelo smartphone E ter os produtos do Itaú E um dos produtos é o cartão de crédito Que de entrada é o Clique Que agora é da bandeira Mastercard Não está mais, um dia talvez ele volta a emitir Mas estão emitindo agora, nesse exato momento O Mastercard no Clique E aí vem um cartão múltiplo, ok? Então vamos falar sobre esse assunto Que inclusive você também pode ter um cartão Clique Sem ser correntista do Banco Itaú Vamos falar sobre esse assunto Só vou pedir para você que não é inscrito no canal Se possível se inscreva no canal Clica no sininho para receber o novo vídeo Também deixa o seu like se você gostar do conteúdo E bora então falar sobre este assunto, ok? Bom, galera é o seguinte O Banco Itaú Se você quer abrir uma conta no Banco Itaú Você pode ir na agência do Banco Itaú Levar toda a sua documentação E abrir uma conta no Banco Itaú E aí você lá na hora de você abrir a conta Você pode comprovar uma renda E aí você já vai sair de lá Praticamente com o cartão pré-aprovado, ok? Isso é se você for lá na agência E apresentar toda a documentação para eles Que é uma das documentações, né? É o comprovante de renda Bom, mas se você não quer ir à agência Não gosta Eu não quero Eu quero fazer tudo pelo smartphone Quero fazer tudo pelo computador Beleza Você pode fazer o seguinte No seu navegador Você digita Banco Itaú E aí quando você vai entrar nesse caso No Internet Banking, né? No site Está escrito lá Abre a sua conta Abre a sua conta E aí você então dá processo de abrir a sua conta Lembrando que o seguinte Ao abrir a sua conta Quando você tiver ali Todo o seu processo De colocar todos os seus dados Eles vão te oferecer vários produtos Se você aceita ou não Se isso eu quero Se isso eu não quero Se isso eu quero Se isso eu quero Enfim, fica a seu critério Se você aceitar ou não Os produtos que ele vai te oferecer E ele também vai te falar para você Sobre uma agência Próximo de você Porque essa conta Não é uma conta digital Aí é que está O diferencial do Banco Itaú E de outros bancos mais O Banco Itaú não deu muita ênfase Em banco digital Inclusive o Banco Itaú Só tem um banco digital Tinha outros Mas ele acabou Ficou só com o IT Que é a carteira digital Para que as pessoas Usem os cartões de crédito O próprio Itaú Então só ficou com a IT Ele não quer outros bancos digitais Mas o Itaú Ele não deu muita ênfase Ele quis digitalizar a agência dele Para ficar mais fácil Para os clientes Bom E aí o seguinte galera Você tem que escolher Uma agência mais próxima de você Essa agência mais próxima Você terá um gerente Mas aí Vai ter uma gerente Para você Ok E enquanto você estiver abrindo Vão te oferecer Outros tipos de contas Vai começar pela conta essencial E vai ter contas Que vai ter que pagar anuidade Mas aí você escolhe Qualquer conta Vai te oferecer ali as contas É só você escolher Pode escolher essencial Que não tem problema nenhum Inclusive pode te oferecer Até o Uniclés Ok Já o Personal IT Não O Personal IT já é um outro patamar E aí já é um pouco diferente Você tem que ter Investimento de 250 mil reais Aí seria bom você ir Na própria agência E abrir uma conta Personal IT Se você tem como Investir acima de 250 mil reais Tá Bom Então vamos falar Que aí Você pode fazer Pelo teu smartphone Terá uma agência física Um gerente Para você E aí você vai ter uma conta E o cartão de entrada É o clique Da bandeira Mastercard É um cartão múltiplo Que inclusive poderá ser Se você não quer ser Cliente do Itaú Você pode pedir só o clique Não tem problema nenhum Você só vai ter o cartão clique Não vai ter nenhuma conta Só pedir o cartão clique Tá Inclusive se você não quiser Ser correntíssimo Você pode pedir também O signature da bandeira Visa Só ele Não é necessário ter a conta No Itaú Mas vamos falar aqui Sobre a abertura da conta Uma vez a conta aberta Que você escolheu Todos os produtos Que você escolheu a sua agência Já está tudo certinho Beleza Aí você vai aguardar Algumas horas Geralmente leva em 3 a 4 horas Para a sua conta já estar aberta E aí você vai começar A movimentar a sua conta E aí eles vão começar então No análise de crédito Do seu cartão O seu cartão vai vir Múltiplo Clique Que é o início O clique E aí vai vir Bandeira Mastercard Múltiplo Com um bom limite Mas se você escolher o Uniclass O mínimo do Uniclass Que é o Signature É 3 mil mínimo E o máximo É 50 mil reais Então vai ali Conforme você vai abrindo ali Rapidamente O sistema vai reconhecer O teu CPF E vai oferecer os produtos Que ele está ali Em cima do seu perfil Aí é só você escolher Tá bom Então tá aí galera O Itaú é excelente Eu sou Itaú Há muitos anos É um dos meus bancos Principal Eu gosto muito do Banco Itaú Então o que é bom para mim Eu gostaria de passar para vocês Então tá aí Se você quer abrir uma conta no Itaú É muito fácil No seu navegador Você vai digitar Banco Itaú Vai entrar no site Vai estar lá Abrir conta Abre a sua conta Seria bom você fazer No smartphone Melhor do que no computador Ok Muito obrigado E boa sorte galera